Pânico 6 já está entre nós e vocês me pediram muito nas minhas redes sociais pra eu falar o meu ranking de filmes da franquia até este momento, incluindo Pânico 6. Eu já tinha feito um vídeo ano passado, quando Pânico 5 saiu, falando sobre o porquê eu gosto de cada filme, ranqueando cada um deles, e inclui até a série de Pânico, né, Screen. Então, aquele vídeo ainda continuou valendo, principalmente pra série que eu não vou colocar nessa lista de hoje. Porém, hoje eu quero ranquear os filmes de Pânico na ordem que eu mais gosto, e se você discordar, tá tudo bem. Até quero que vocês coloquem o ranking de vocês lá nos comentários, e também se quiserem falar o porquê vocês gostam dessa ordem, tá liberado, então vai lá. O vídeo de hoje vai ter spoiler sobre o sexto filme, porque eu quero falar rapidinho o porquê eu acho que esse filme vai estar nessa posição. Então vai ter spoiler da saga inteira, tá? Se você não assistiu algum filme da saga, já fica avisado, mas eu acho que quem vai assistir esse filme já consome a saga e já assistiu todos os filmes. Vamos começar esse ranking. Antes de começar o vídeo, não esquece de já deixar o like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, porque teremos vários outros vídeos de Pânico aqui, incluindo o vídeo com spoilers, que vocês já me pediram demais. O vídeo vai sair essa semana, tá? Fiquem tranquilos. E também comenta lá embaixo o seu ranking, que eu quero muito saber. Vou começar a lista com o filme que eu acho mais fraco da franquia, mas não que o filme seja ruim. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, mas é sempre bom reforçar. Não existe filme ruim na franquia Pânico. E Pânico 3 está aqui no sexto lugar, porque pra mim ele é o filme mais fraco. O Pânico 3, ele consegue ter algumas cenas memoráveis, como a da Jennifer Julie morrendo, ou até mesmo a reviravolta final, que eu acho convincente pra tudo que tava sendo construído durante o filme. E também tem Mortes da Sarah Darling, que é legal. Enfim, já fiz o vídeo de Pânico 3, depois dá uma passadinha pra saber o porquê eu gosto do filme e também o porquê eu não gosto tanto. Mas Pânico 3 entra nessa posição aqui da lista, porque na minha perspectiva ele tem comédia demais e sangue de menos. E acaba que o filme se perde no que ele quer entregar. Ele se torna uma galhofa divertida, mas a proposta da franquia Pânico não é ser uma galhofa divertida. Não estamos falando de todo mundo em Pânico, que é pra ser galhofa. Então acaba que Pânico 3 entra no sexto lugar. Mas ainda, Jennifer Julie, gente gay ou seguram esse terceiro filme nas costas, as donas do filme. Agora, em quinto lugar, eu sei que eu serei julgado, mas eu reassisti esse filme recentemente, no caso Pânico 2. E tem algumas coisas que eu fui assim notando que envelheceram um pouquinho mal. Não vou falar que Pânico 2 é ruim, longe disso. Pra mim, a partir desse filme aqui, todos são incríveis. Eu acho até difícil ranquear. Mas eu penso que Pânico 2 está nessa posição, porque acaba que as cenas memoráveis dele não compensam a reviravolta final. Que, na minha perspectiva, é a mais fraca da franquia. Até Pânico 3 teve uma reviravolta melhor do que a reviravolta de Pânico 2, que era a Senhorita Lumes e Mickey. Aí eu fico tipo, ah, meu Deus. Sempre quando eu chego no final de Pânico 2, eu falo, o filme tava legal até agora e vocês fizeram isso. Ou a cena do carro, que eu também já falei no vídeo que eu fiz de Pânico 2. Que a gente vê ali a Hayley e a Sidney saindo de dentro do carro. Em vez de elas matarem o Ghostface, elas saem correndo e eu fico, ah, meu Deus do céu, não. Dá uma raivinha. Quando vocês verem também o vídeo de Pânico 6, vocês vão ver a cena do metrô, que eu vou falar. Porque eu sinto raiva de cenas que me irritam, assim, nesse estilo, sabe? De dava pra matar ou dava pra sair dessa situação e a pessoa não faz nada. Então, sei lá, é isso. Tem uma cena aí em Pânico 6 que eu quero conversar depois. Mas ainda assim, em Pânico 2 tem cenas incríveis, como a cena de abertura no cinema, a cena da Gayle sendo perseguida. Maravilhosa essa cena. Jesus, esse é o suco da franquia. As cenas da Gayle sendo perseguidas. Que delícia ver a Gayle sendo perseguida. E ainda mais essa cena de Pânico 2, que é muito bem filmada, muito bem montada. E também a cena da Cici sendo perseguida. Essa cena é icônica e memorável da franquia toda. Sarah Mitchell Geller entrega tudo, sempre, em todos os papéis. Agora, em quarto lugar, fica Pânico de 2022. Que eu sei, muita gente gosta, muita gente acha mais ou menos. Mas eu acho um filme muito bom. Principalmente porque ele é um filme que foi feito depois de muitos anos. E poderia ter dado totalmente errado. Mas conseguiram fazer uma coisa legal, uma coisa nova. A metalinguagem ainda tá presente. Esse filme de 2022 tá tão atualizado as coisas. E ao mesmo tempo, eles rebuscam tanto a essência da franquia. Que tudo funciona bem. E as cenas de Pânico 5 são o fator que me fizeram colocar ele nessa posição. Porque eu tava contando as cenas pra ver se Pânico 6 era melhor. Ou Pânico 5 era melhor que 6. Então eu fico loucando. Pânico 5 tem cenas incríveis como, por exemplo. A cena da Tara sendo quase morta na abertura. Eu amo essa cena. Gosto de como eles brincam com a nossa falsa sensação de... Ah, é uma atriz famosa. Será que vão matar ela no começo? Então a gente fica nessa dúvida. E acaba que ela não morre. Também temos a cena do Wes sendo morto junto com a Judy. Gente, essa é uma das melhores cenas desse quinto filme. Não sai da minha cabeça toda a sequência. A forma com que construíram a relação de mãe e filho. Pra depois matar a mãe. E em sequência matar o filho. E aquela faca entrando no pescoço do Wes. A cena é tensa demais. E assim, é pra mim uma das melhores do quinto filme. E também gosto da cena da Amber sendo morta. Pegando fogo. Ela sendo cínica. Eu amo a Amber. É uma Ghostface que eu gosto bastante. Da forma com que ela era ácida. Até mesmo na hora que ela tava pronta pra morrer. Que se neguei eu tava na frente dela. Ela ainda conseguia ser ácida. Eu gosto disso, sabe? Dessa acidez. Dessa sonsice. Dessa forma abusada de agir. E a Amber tinha tudo isso. Então a cena dela morrendo, muito boa também. Claro, a cena do Dewey sendo morto. Que eu sempre fingi que ela não existiu. Na minha cabeça, Dewey foi morto? Não. Dewey tá tirando umas férias. Eu não aceito até hoje que mataram o Dewey. A cena teve um peso muito grande. Muito grande mesmo. É que eu prefiro esquecer que ela existiu. Pra vocês terem ideia de quão grande foi. Porque eu chorei no cinema assistindo a cena do Dewey sendo morto. Então... São quatro cenas que eu gosto muito de Pânico 5. São maravilhosas. Eu não achei a morte do Dewey tão uau quanto as pessoas dizem. Mas sei que tem gente que gosta muito. Aí eu fui contar de Pânico 6. Que está em terceiro lugar dessa minha lista. A cena de abertura de Pânico 6 da Laura e do Jason sendo morto. Gente, foi uma cena que subverteu muito tudo que a gente conhece. Porque eles colocaram dois personagens sendo mortos. Um desses personagens que era o Jason. Que matou a Laura. E esse personagem ia matar a Sam e a Terra. E acabou que ele tinha um parceiro que era o Greg. O namorado dele. E eles estavam armando ali. Terminar o filme do Richie. Então a gente fica tipo... Caramba! Que doideira é essa? E aí aparece outro Ghostface. Começa a fazer um joguinho com o Jason. Pra tentar matar ele. Porque esse Ghostface que é vingança. Contra a Sam e a Terra. Por conta do Richie. Então foi uma coisa atrás de outra coisa. Que se conectou. E a cena era brutal. Tinha uma cabeça decapitada na geladeira. Doideira essa cena de abertura. Vou falar mais no próximo vídeo. Mas doideira. Então uma cena. A gente também tem outra cena incrível. Que é a da Annika morrendo na escada. A gente tinha falado dessa cena em vários momentos. Lá no TikTok. Aqui no YouTube. E essa cena entregou o que prometeu. Entregou a tensão. Entregou a emoção. Entregou sangue. Gente. Eu sofri tanto com a Annika. A gente conhece ela tão pouco nesse sexto filme. Mas e se pouco que a gente conhece? A gente cria uma empatia tão grande por ela. Que olha. Quando ela morre é uma dor no coração. O coração é quebrado ao meio. Porque é uma personagem muito querida. Em pouco tempo. Doeu. Agora a cena da Gayle sendo perseguida no apartamento. Não preciso falar. Como eu disse. Cenas da Gayle. Qualquer cena. Maravilhosa. Deliciosa de ser assistida. E eu gosto bastante de qualquer cena que a Gayle esteja envolvida. Também tivemos a cena do Detetive Bailey. Fazendo um joguinho ali. Com a Sam. Porque ele era o Ghostface. Ela se vestiu de Ghostface. Pra matar o Ghostface. Ela pega a faquinha ali ó. E páf. Na olho dele. E antes disso ela dá um monte de facada nele. Essa cena aí foi ótima. E pra finalizar. A cena da Tara. Esfaqueando o Ita na boca. Essa cena foi boa demais. E eu sinto que a construção das mortes. Ou dos ataques nesse sexto filme. Conseguiu ser um pouco mais elevada do que o filme anterior. Mas os dois ainda tão muito no mesmo patamar. Eu acho até difícil classificar. Porque o peso da morte do Dewey foi muito grande no quinto. E eu fiquei num conflito interno. Eu coloco o quinto em quarto. Eu coloco o quinto em terceiro. Eu coloco o sexto em quarto. Em terceiro. Gente eu fiquei muito tepissando. E eu consegui pesar os dois filmes. Por uma única cena que fez diferença. Que somou um pouco a mais. Pra eu colocar esse sexto nessa posição. Mas ainda assim. A reviravolta do quinto conseguiu ser um pouco mais refrescante. Do que a desse sexto. Então tem sempre um pezinho ou outro assim. Que acaba tornando o filme interessante ou não. Mas no final das contas. Eu dei a mesma nota pros dois tá. Então fiquem tranquilos. Se a lista de vocês não bater. E continuando a lista. Em segundo lugar. Eu sei que algumas pessoas vão me julgar. Ou outras não vão. Porque eu vejo que muita gente tem essa mesma lista que eu. Mas Pânico 4 está no meu segundo lugar. Eu amo de paixão Pânico 4. Jill Roberts. Dona da minha vida. A Jill conseguiu ser uma Ghostface muito interessante. As cenas do quarto filme foram brutais. Principalmente porque traz o elenco original de volta. Dá um tempo legal pra ele de ter ela. Óbvio que não um tempo grande. Até porque o filme era mais focado na nova geração. Mas é conectado com a Sidney no final das contas. Tudo que estava rolando. O plano da Jill teria dado certo. Era um plano genial. Porque se ela tivesse saqueado mais a Sidney. Ela sairia como mocinha da situação. No final do filme. Mesmo que tenha ali um tequinho anticlimático. A gente consegue gostar do que a gente está vendo. Porque a Jill é uma Ghostface implacável. Uma das melhores da franquia. Depois veja o meu vídeo sobre Pânico 4. Que eu falo mais sobre o filme lá. Pânico 4 pra mim soma muito em torno dos outros. O final é eletrizante. Me deixou surpreendido na época que eu assistia. Eu não esperava de forma alguma. Esses mais novos, por exemplo. Eu já conseguia sacar quem era muito. Mas a Jill que foi colocada como a mocinha desde o começo. Não esperava. A motivação dela é ridiculamente interessante. É ridiculamente real. Tem muita coisa acontecendo no mundo. Que a gente acha que não aconteceria na vida real. Mas acontece. O filme só mostra isso. Depois vejam o meu vídeo se vocês vão entender melhor. Porque eu gosto tanto de Pânico 4. Mas ele fica em segundo lugar pra mim. E é um filme que eu assisto várias e várias vezes. Assim como o 1. Geralmente eu assisto o 1 e o 4. O 1 e o 4. E agora, já que vocês já sabem de todas as outras exposições. Óbvio que em primeiro lugar fica Pânico de 1996. O Procursor. O filme que mudou o Slasher. O filme que continua atual. O filme que tem a melhor cena de abertura da história do cinema. É muito difícil superar essa cena da Drew Berman morrendo no começo do filme. Com o intestino pra fora presa na árvore. É o filme que mostrou o potencial de um elenco bom. Colocando Navi Campbell, Courtney Cox e David Jarkat como um trio de protagonistas. É um filme que entregou uma personagem que morre dentro de uma portinha de cachorro. E a gente ainda sente falta dela até hoje. Teyton, você vai ser vingada algum dia. Eu quero que o espírito da Teyton apareça em algum filme da franquia. A revelação dos assassinos também foi surpreendente. Porque era o primeiro filme. Então acabou que quando revelou que era o Billy e o Stu. A gente ficou tipo chocado. Então esse choque é uma coisa que eu sinto falta nos filmes mais atuais da franquia. E até mesmo nas sequências que estavam aparecendo no meio. Que eu senti muito no primeiro. Que eu senti no quarto filme, sabe? Eu gosto de ser surpreendido com a imprevisibilidade. Porque querendo ou não, a gente sempre desconfiava que seria o Billy. Mas o filme já estava colocando várias vezes que não seria ele. E quando a gente achou que realmente não seria, é o momento quando não é ele. Eu... Putz. Eu sempre surto quando assisto o primeiro pane. Porque ele faz muito bem o trabalho que ele promete fazer. E é isso que tem que acontecer. O gore é muito bom no filme. Os diálogos são muito bons. A metalinguagem é interessante. A forma com que o filme constrói o suspense. A forma com que ele te corrói por dentro com aquele mistério de quem é que está matando. Porque a máscara de fantasma revolucionou totalmente o terror. E está em primeiro lugar. E esse é o meu ranking da franquia Pânico. Concordam? Discordam? Coloca nos comentários o ranking de vocês que eu quero discutir um pouco mais. E não percam essa semana ainda, próximos vídeos sobre Pânico 6, sobre mais listas. Tem muita coisa de Pânico pra colar nesse canal. Gente, eu amo falar dessa franquia. E vou continuar falando dela. Muito obrigada, Scream fans, por assistirem os meus vídeos de Pânico. Eu fico muito feliz em saber que vocês são muito fiéis. A fanbase de Scream é maravilhosa. Eu nunca conheci uma fanbase tão boa igual vocês. Eu só tenho a agradecer o engajamento que vocês dão nos vídeos. Então, é sério, eu sou muito grato. Espero que o Ghostface nunca apareça na casa de vocês. Ou se apareça, assistirem uma fotinho com eles. Porque vai que, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Um grande beijo aqui. Não esquece de deixar o like se ainda não deixou. Comenta a sua lista. E se inscreve aqui pra próximos vídeos de séries de filmes. E tchau!